E um abrigo para idosos de João Pessoa foi interditado após intervenção do Ministério Público da Paraíba e da Vigilância Sanitária. A residência onde funcionava o lar do idoso Nossa Senhora da Conceição não tinha condições estruturais nem sanitárias. As informações sobre essa interdição a gente sabe agora ao vivo com a repórter Thaís Alencar. Boa noite Thaís. Cláudio, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, eu estou aqui com a doutora, promotora aqui, a Sônia Maria de Paula Maia. E é um assunto delicado isso que a gente vai tratar, promotora, porque inicialmente se tratam de 11 vidas, né? Então são 11 famílias inicialmente que foram retiradas desse lar que não tinham condições. Era um abrigo realmente que não tinha condições de abrigar essas famílias, essas pessoas. É isso, doutora? Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, ouvintes. Olha, o problema desse abrigo não era apenas o fato de não estar legalmente constituído. Era muito mais grave, porque o fato da legalização, com o tempo a gente poderia até adequar. Era a negligência, os maus tratos dessas pessoas idosas. Então nós fizemos algumas inspeções e ficou constatado que eles não tinham a menor condição de continuar funcionando. Os idosos, eles estavam sendo maltratados, inclusive até inicialmente eram 11 idosos, um deles já faleceu, estava bastante desnutrido, debilitado, foi hospitalizado, mas não conseguiu sobreviver. E esses outros idosos, três ou foram quatro, nós conseguimos contato com as famílias, as famílias levaram de volta para o seu familiar. E os outros nós institucionalizamos. Então foi muito difícil para nós conseguirmos, inclusive, vagas para esses idosos, porque como nós sabemos, aqui em João Pessoa não tem casa de longa permanência para idosos, para abrigar esses idosos em situação de vulnerabilidade. E eles agora estão protegidos, porque nós colocamos nessas instituições e eles estão sendo amparados, inclusive estão sendo, estão recebendo atendimento médico, porque sequer os prontuários desses idosos nós temos para saber que tipo de, as condições de saúde deles, os contatos com as famílias. Então nós não temos absolutamente nada. Esses que foram institucionalizados, apenas um, que a filha esteve aqui, ela disse que não ia retirar o pai dela, porque estava sendo muito bem tratado. Não obstante a gente ter mostrado para ela as fotografias e as situações que denunciava negligência. E daí, se necessário, ter entrado com uma medida de proteção, encarado de urgência, para nós tirarmos os três que eram remanescentes lá na casa. Ou seja, ficou muito a critério das famílias também. Doutora, muito obrigada pela informação. Infelizmente, o nosso tempo é bem curto, mas esse é um assunto, sim, que merece destaque, que merece respeito. A gente precisa ter muito cuidado, sim, com os nossos idosos, viu? Aldo Schuller, volto com você no estúdio. Sem dúvida nenhuma, arrematou muito bem a Thaís. Merece muito respeito as pessoas idosas, assim como as crianças, né? Aliás, todo ser humano. No final da manhã de hoje...